Aumenta o som do paredão, aumenta o som do paredão, vai E essa daqui estourou, ó Joga pra cima é assim, ó Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho uma só Que eu tenho uma só, que eu tenho uma só Joga pra cima, joga pra cima, metidaço, vai O que que é em mim? Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho O que que é em mim? Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho O que que é em mim? Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho O que que é em mim? Senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho O que que é em mim? Atualizou de novo Wesley C.D.S Olha o cinto, os paredão aí, ó Aumenta o som, volta no cinquenta, vai Joga pra cima e canta comigo assim, ó Eu já tô chegando pra dar pra cuidar desse coração Mas calma, vida, ela não chora, não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida, que eu tenho ação no céu, ó Em vez de você ficar pensando, né? Joga pra cima e mete dança, vem Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, vai assim, ó Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, vem, vem Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, atualizou de novo, menino Isso é Romário, que eu tô empate, solteiro, sem Deus paredão, ó E baixe agora o CD promocional no suamusica.com, hein? Joga pra cima a tua lesão de novo, ó É assim, é assim, é assim, é assim, é assim Eu não piando em vida louca, tô de moletom e toca Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir Foi de chinês, casinha, um salve pras novinha Se tromba com os coxinha, eu falo que sou MC e maloqueiro Tá velado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando um aviso, é com os parceiros Mas atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta, jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos E que se foda pros coxinha, eu sou susto E que se floda, bota aqui, ou bota cara aqui Você não sabe tudo que eu vi, imagina o que eu senti Nós ouvi tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor quer se revoltado Contra o estado de qualquer parça Tá na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Vou tocar pro meu lado Então chega pra cima, todo mundo é assim, ó Eu disse bota de meota, troca as rota pra casinha do mal Vou na zona leste, sempre é nós que toca E tô no meu quintal, vem Vou botar de meota, troca as rota pra casinha do mal Vou na zona leste, sempre é nós que toca Então chega pra cima e canta, vem Vou botar de meota, tô de moleque Acabou meu, falta na boca, eu roubo o baile com o tio Vou de chinetazinha, um salve pras novinha Se trombar com os cachinhos, falo que sou MC maloqueiro Tá velado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando um aviso, é pós parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta, jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é gueto, eu vivo nos caminhos estreitos Joga pra cima, vai, vai, vai Os menor crescem revoltado Contra o estado de qualquer parça Na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, vou tá pro meu lado Eu disse bota de meota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal Eu disse bota de meota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal Joga pra cima, vai, 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 vem, vem, vem Isso é Romário, canto e faz, de solteiro O garotinho é abençoado por Deus, ó Grava aí umas loucaberece Joga pra cima, vai Alô, parceirinha, cantou Estourou, menino Vai no CD promoção, joga pra cima e canta assim, ó O mar que eu encontro com a novinha, hoje não escapa não Liga logo o GPS e manda logo O mar que eu encontro com a novinha, hoje não escapa não Liga logo o GPS e joga pra cima assim, ó O Carmaê, Delícia, Carmaê Gostanza Daqui a pouco eu broto, deixa eu calcular na rota E Carmaê, Delícia, Carmaê Gostanza Daqui a pouco eu broto, joga pra cima, vai Ela botou o GPS, dentro da sua chapea ela botou o GPS Dentro da sua chapea ela botou o GPS Dentro da sua chapea, calma aí, piranha Meu ponto é calculando a rota Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda E contato para o show é 889-9638-4273 Fala com o DMC, demoral diretamente, brejo santo, viu? Joga pra cima, brincando, vai Marquei o encontro com a perversa, hoje ela não escapa não Viga logo o GPS e manda logo, vem Marquei o encontro com a perversa, hoje não escapa não Viga logo o GPS, joga pra cima, cadê vai? Ô calma aí delícia, calma aí gostosa Daqui a pouco eu broto, deixa eu calcular a rota E calma aí delícia, calma aí gostosa Olha a putaria dos caridão, hein? Ela botou o GPS, dentro da chão chão Ela botou o GPS, dentro da chão chão Ela botou o GPS, dentro da chão chão Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pão tá calculando a roda Alô meu parceiro, Jani Jonas Faredão, mala do terror Joga pra cima, joga pra cima, vai Puxa meu Janzinho O nome dele é BBC De Moral Alô meu parceiro, cabai percurso Tamo junto e misturado E elas tão loucas na frente do paredão Elas tão louca na frente do pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-p Novinha safadinha, o que você vai? Eu vou te levar pro motel e vou fazer te enlouquecer Eu vou te levar, joga pra cima, vai Eu vinciei, novinha, o que você vai querer? Novinha safadinha, o que você vai querer? Eu vou te levar pro motel e vou fazer te enlouquecer Vou te levar pro motel, bebê E elas tão loucas na frente do paredão Elas tão loucas na f... O bate-bato, soca, 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 bota, bota com pressão O bate-bato, soca, soca, é assim, ó Eu vinciei, novinha, o que você vai querer? Novinha safadinha, o que você vai querer? Eu vou te levar pro motel e vou fazer te enlouquecer Vou te levar pro motel, joga pra cima, vai E aí, novinha, o que você vai querer? Novinha safadinha, o que você vai querer? Eu vou te levar pro motel e vou fazer te enlouquecer Vou te levar pro motel, joga pra cima, vai E aí, novinha, o que você vai querer? Novinha safadinha, o que você vai querer? Eu vou te levar pro motel e vou fazer te enlouquecer Vou te levar pro motel, bebê Olha o meu parceiro Vitor e Vinícius, olha os dois irmãos E a sua daqui é nossa, viu? A sua daqui é nossa, vai Olha o solinho aí, ó E a sua daqui é nossa, viu? Então joga pra cima, joga pra cima e canta assim, ó Olha, chega o fim de semana, eu não posso sair A mulher enchendo o saque, proibindo de curtir Até o futebol, eu não posso jogar A mulher fica ligando e perguntando onde cê tá Eu não aguento mais essa situação Agora vem com essa de vender meu paredão A minha vida era, olha, que parra e curtição Vida de casada, olha pra mim, vai Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Separei da mulher e fui pra casa dos meus pais, ó Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Separei da mulher e fui pra casa dos meus pais, ó Quando chega o fim de semana, eu não posso sair A mulher enchendo o saque, proibindo de curtir Até o futebol, eu não posso jogar A mulher enchendo o saque, perguntando onde cê tá Eu não aguento mais essa situação Agora vem com essa de vender meu paredal A minha vida era olha que parra e curtição Vida de casal no F1 Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais, vai Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Separei da mulher e fui pra casa dos meus pais Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Ei, Playboy, isso aqui tá bom demais Separei da mulher e fui pra casa dos meus pais, viu? E essa daqui é nossa, viu? O novo hit que vai bater nos paredal E paredal no piseu, você desce daqui e vai chorar, viu? Vem, vem, vem E contato para show é 8896384273 Fala com o Denis Fereza E essa daqui é nossa, viu? Forra de solteiro Joga pra cima e canta assim, ó Hoje é dia de farra, hoje vai ter curtição O farra de solteiro tocando nos paredes Eu tenho piseu, tenho isso Mas bota pra gerar As novinha tudo louca, só não te vou vá Hoje é dia de farra, hoje vai ter curtição O farra de solteiro tocando nos paredes Eu tenho piseu, tenho isso Mas bota pra gerar As novinha tudo louca, só não te vou vá E atenção novinha, eu nunca vou falar Chama as amiguinhas que agora vai começar Mãozinha no joelho, eu pego o rabetal Agora aquece o bumbum, vai Eu disse joga, joga, joga o rabetal Joga, joga, joga o rabetal Olha quem joga, joga, joga o rabetal Tem piseira e brega, funk na frente do paredão Eu disse joga, joga, joga o rabetal E joga, ou joga, ou joga o rabetão Olha quem joga, ou joga, ou joga o rabetão Fim piseiro e brega, funk na frente do palco Alô meu parceiro Renato do Paredão E as escarvalhas tamo junto e me churá E essa daqui a nossa é assim ó Hoje é dia de farra, hoje vai ter curtição O farra de solteiro trocando nos paredes O que tem fizer, tem o is, mas bota pra gerar As novinha tudo louca, seu motivo vem E hoje é dia de farra, hoje vai ter curtição O farra de solteiro trocando nos paredes O que tem fizer, tem o is, mas bota pra gerar As novinha tudo louca, seu motivo pra sentar Ô atenção novinha, eu nunca vou falar Chama as amiguinhas que agora vai começar Mãozinha no janeiro, o filho do rabetão Então joga pra cima é assim ó Eu disse joga, ou joga, ou joga o rabetão Olha quem joga, joga, joga o rabetão Tem piseira e mega franque na frente do parê Eu disse joga, ou joga, ou joga o rabetão Joga, ou joga, ou joga com pressão Eu disse joga, ou joga, ou joga o rabetão Tem piseira e mega franque na frente do parê Grava aí umas recebeiras Olha o CD, promoção na Romário, canto em farra de solteiro E baixe agora no sua música.com, viu? Forra de solteiro Olha o CD, promoção na Romário, canto em farra de solteiro Ela pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão Porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo Ela pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão Porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo É só não mete, mete, bebê Eu tô querendo Eu boto o colchão no chão Pro clima já esquentava Prendindo com carinho E tu me soca devagar Então bota o colchão no chão Pro clima já esquentava Prendindo com carinho E tu me soca devagar Eu vou te dar Então eu vou te dar Então eu vou te dar Então cuida que eu tô pronto Preparado e querendo, bebê Forra de solteiro Aumenta o som do faredão Vem curtir o swing da farra, vai Ela pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão Porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo É só não mete, mete, bebê Ela pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão Porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo É só não mete, mete, bebê Que eu tô querendo Eu boto o colchão no chão Pro clima já esquentava Prendindo com carinho E tu me soca devagar Eu boto o colchão no chão Pro clima já esquentava Pediu pra meter bala, meter bala, meter bala Eu vou te dar 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 Grava aí Wesley Cedras Pode Cedra promoção na Romário Que eu tô em farra de solteiro, viu? E essa daqui vai tocar no Paredão da Farra, DLCD Alô, meu parceiro Renato do Paredão Meu parceiro Renato do Paredão Tamo junto e me chorando, viu? Ué, ué, ué Vixe, é um faroeste, é? Alô, grandão vaqueiro Estourou, é legal Jãozinho Joga pra cima, vai Puxa, meu Jãozinho Vem, vem Então joga pra cima, joga pra cima E canta comigo, é assim, ó Eu conheci uma americana Lá na da que já Ela falava comigo, eu nem queria, não É assim, ó Ou na minha mente, ela só queria forrosar Não dei outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim, ó É o que? É o que? Puxa, meu Jãozinho Vem, vem Forra de sozinha Forra de sozinha Marisão, virou E aí, Chico, ela fala o que, hein? Tô me dizendo, I love you E até que eu tô aqui I love you É, quer dizer, moreno, francês Joga pra cima, cara, vai Conheci uma americana Lá na da que já Ela falava comigo, eu nem entendia Ela dizia assim, ó Boa na minha mente, ela só queria forrosar Não dei outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim, ó Aumenta o som do paredão Vem curtir o sim da farra, vai Vem, vem E aí, Chico, ela fala o que? Alô, parceiro, parceirão Bota no cinquenta, bota no cinquenta Vai E essa daqui vai tocar na chácara da farra Hoje você na minha cama, a conversa é outra Vou testar a bola, tirar sua roupa O tu me pede com força daquele jeitinho Bota no cinquenta, bota no escurinho Tu me pega por fora Eu peço na minha boca Gosto de leite, moço Toda conta de a porta Eu faço louco de vinho Tô lá noidinho Mas dois no escurinho Então joga pra cima, vai Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar Seu corpo suar E você por cima de mim Olha o CD promocional E Romário cantou em farra de solteiro Vai Falou do parceiro Vitor Vaqueiro Agência Express Calma, gente tem misturado Viu? Então joga pra cima Joga pra cima, vai É assim ó Hoje você na marca uma conversa é outra Vou testar a bola, tirar sua roupa O turma impede com força daquele jeitinho O turma de quatro, eu escurio O turma de quatro, eu peço na minha porta Com o chão de leite, moça, toda a ponta de opa Eu faço o gozidinho com a noite, eu vou nos dois no escurinho Então joga pra cima, mete dança, vai Meu corpo suado, você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de live sim Se eu vou com o seu lugar, e você que se envia de mim Quando eu te encontrar, sequência de live sim Oh, eu não quero ouvir Isso é Romário Cantor e Fargo e Solteiro, garotinha abençoada por Deus Eu não quero ouvir Grava aí Wesley C.D. Do you know me, don't need to stand free Oh, you could leave everything free Amar porra nenhuma, tu só quis o meu dinheiro Na hora deitou na cama e já foi logo pro apelo Tirou a roupa toda, olha, pediu pra meter bala Se eu soubesse que era golpe, joga pra cima, vai Eu deixo amar porra nenhuma, amar porra nenhuma É por o golpe, essa malandra, olha que amar porra nenhuma Amar porra nenhuma, amar porra nenhuma Por o golpe, essa malandra, joga pra cima, assim, ó, vem Netbala, te amo, xeroga, te amo, Netbala, te amo Netbala, te amo, xeroga, te amo, Netbala, te amo, te amo Então joga pra cima, vai Oi, imagina, imagina, imagina Olha o sul dos paredão Isso é romano, cantor e fado e solteiro Garotinho, abençoado por Deus, ó É assim, ó Eu deixo amar porra nenhuma, tu só quis o meu dinheiro Na hora deitou na cama e já foi logo pro apelo Tirou a roupa toda, olha, pediu pra meter bala Se eu soubesse que era golpe, é o quê? Eu disse amar porra nenhuma, amar porra nenhuma Por o golpe, essa malandra, olha que amar porra nenhuma Amar porra nenhuma, amar porra nenhuma Por o golpe, essa malandra, joga pra cima, assim, ó, vai Netbala, te amo, xeroga, te amo Netbala, te amo, xeroga, te amo Te amo, te amo, xeroga, te amo Netbala, te amo, xeroga, te amo Joga pra cima, tô alisando de novo Eu não piando em vida louca, tô de moletom e toca Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir Foi de China, é casinha, um salve pras novinha Se tomba com as coxinha, eu falo que sou MC e maloqueiro Tá velado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando um a vinte, é com os parceiros Mas atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta, jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos E que se foda pros coxinha, eu sou sustento E que se floda, bota aqui, ou bota cara aqui Você não sabe tudo que eu vi, imagino que eu senti Nós soube tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor quer se revoltado Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Bota pro meu lado Então chega pra cima, que tudo que me dá assim, ó Eu disse bota de me, outra troca As rota pra casinha do mal O ô na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal, vem O bota de me, outra troca As rota pra casinha do mal O ô na zona leste sempre é nós que toca Alô meu, olha a gente, eu sei lá Joga pra cima, já Vem, vem Sucesso, Japãozinho, ó E aí, tudo que me dá assim, vem Tch, tch, tch E pra jogar pra cima e canta, vem O meu piado e vindo a luka, tô de moleque O meu piado e vindo a luka, eu vou do baile com o tio Vou de chinetazinha, vou salve pras novinha Se trombar com os canchinhos, falo que sou MC maloqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando um aviso, é com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta, jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito, mais respeito Nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos Joga pra cima, vai Nos menor pra ser revoltado Contra o Estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado, seu sistema é de safado Volta pro meu lado E quem se foda, joga pra cima e canta, vem assim, ó Tudo e se bota de me, ó, tá troca As rotas pra casinha do mal O na zona leste sempre é nós que toca Tudo no meio que tá ruim Tudo e se bota de me, ó, tá troca As rotas pra casinha do mal O na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que joga pra cima, vai Vem, 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 vem Eita, menino Isso é Romário, cantor e fada e solteiro Garotinho abençoado por Deus, ó Grava aí umas leitinhas Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja E quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja E quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja E quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja E quatro raparigas Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Legenda por Sônia Ruberti